E hoje a Polícia Militar inicia uma campanha com dicas de segurança nas escolas de Limeira e quem traz mais informações sobre o assunto é o Capitão Marcos Capitão, por que a escolha desse tema agora para essa campanha? Na realidade, está sendo desenvolvida uma campanha junto às empresas de ônibus, a Rápido Sudeste e a Limeirense eles estão patrocinando esse material para nós, Polícia Militar e essa parceria é na realidade para divulgar dicas de segurança para a comunidade, para a população e nós escolhemos esse assunto, esse tema no momento, porque realmente é o problema que nós temos hoje na nossa cidade esse problema a gente sabe que já existia há bastante tempo, mas agora veio à tona então esse problema de aluno brigando com aluno, problemas dentro de sala de aula, pais discutindo com professores são problemas que nós sabemos que já tinha muito tempo, mas agora apareceu então as dicas de segurança que foi montado, na realidade não tem muito a ver quanto ao comportamento na sala de aula sim, cuidados que as pessoas devem ter, principalmente os alunos, deslocamento para a escola, na escola para evitar que seja vítima de algum infortúnio, seja vítima de furto ou roubo, alguma situação dessa Quais são as orientações nesse caso para os alunos? Acompanhe o seu filho sempre que possível até a porta da escola converse com professores e pais sobre os problemas que estão acontecendo na escola e com os alunos conheça os amigos do seu filho, isso é muito importante, conheça com quem seu filho anda Oriente para não conversar com pessoas que não são no seu meio as pessoas que não são ali da escola, que não são na sua sala de aula é importante não manter contato, porque é que vai ter contato com pessoas que às vezes estão na frente da escola e às vezes é um traficante de drogas então essas são sugestões simples que nós oferecemos para a comunidade e se for respeitada em muitos problemas nós vamos evitar por exemplo, você vai para um shopping, vai num grupo de pessoas não sugerimos que façam o rolezinho mesmo, porque não tem nada irregular fazer um rolezinho o irregular é sem você quebrar, fazer badernas e destruir o patrimônio alheio mas sempre que possível, ainda em grupo de 3, 4 pessoas você vai dificuldar a ação de algum marginal queira praticar um furto ou um roubo contra você E essa campanha vai ficar disponível nos ônibus de Limeira por quanto tempo? Na realidade, essas campanhas nós temos previsão durante 6 meses e cada 15 dias nós trocamos o tema então a Rápido Sideste e a Limeirense estão trocando na data de hoje, dia 15 esse cartaz na escola e nos próximos 15 dias toda a população vai verificar nos ônibus de Limeira essas dicas de segurança e aí depois no dia 1º de maio nós vamos mudar já o tema com o problema que nós tivermos no momento Então são vários temas que já estão definidos ao longo do ano Isso, nós temos já 12 temas e nós vamos colocando os cartazes como um acordo com as empresas os problemas que eles têm os problemas de segurança que a Polícia Militar observa no dia a dia Ok, obrigada pelas informações Tayla Ramos para o Jornal da Cidade